Olá, boa noite, eu sou Chico Mendonça e vou ler uma crônica que está no meu livro As Horas Esquecidas. Vamos lá. Aquele circo mambembe chegou abrumadinho na rabeira de outros tantos, mas ganhou destaque na memória de minha mãe porque mostrou a ela de forma inesquecível os tamanhos distintos que o mundo tem se para ele olha uma criança ou um adulto. Tudo pode ter a dimensão imensurável de uma novidade ou volume inexpressivo do já conhecido. Para uma pessoa, qualquer ser ou coisa começa a envelhecer no instante seguinte à sua descoberta, até tornar-se invisível ou morrer que são a mesma coisa dentro da pessoa. É o olhar que envelhece, não o que é visto. Tudo é o tempo todo, mas se modifica dentro de quem observa. Por isso, a inocência das crianças nos comove tanto. Desconfio seja a saudade de nós mesmos, dos seres que ficaram invisíveis. Eu me lembro dos olhos que tinha quando observava o tanque no sítio do meu avô. Aquela imensidão de águas escuras e seus segredos, incluindo o jacaré vermelho que, me diziam, morava no mais profundo, provocavam em mim sensações extremas, carafrios e falta de ar, atração e medo. E muita admiração por meu pai, ser a quem o bicho temia tanto que em seus braços me era dado o prazer de passear por toda a extensão do tanque, sem qualquer risco. Na verdade, eu não gastava tempo alimentando o medo da fera. Gostava mesmo é de experimentar o orgulho daquele homem ser meu pai. Certa vez, ele demorou-se tanto no café da manhã que eu, equipado com minha boia de cabeça de pato, incapaz de conter a ansiedade, entrei sozinho no tanque. O jacaré, rei daquelas águas, era temível, mas nada até então tinha consequências. Foi uma surpresa, portanto, a aflição daquela gente chegando em correria para me salvar de algo que eu desconhecia. Chorei de pavor do perigo que eles temiam. O medo ganhou autoridade em mim. Voltando a Brumadinho e ao circo, logo que os trabalhos para levantar a velha lona começaram, o chefe da trupe juntou a criançada do lugar e ofereceu-lhe a novidade. No início do grande espetáculo de estreia daquela noite, iriam encenar a paixão de Cristo. Pela primeira vez, tudo o que se passou seria apresentado como realmente aconteceu, desde a Santa Ceia até a Crucificação. Para que nada saísse errado, o circo precisava deles, meninos e meninas ali presentes. Aquele que trouxesse uma árvore onde Judas pudesse se enforcar, teria entrado a grátis no espetáculo. O preço do improviso foi alto. Faltando pouco para a grande estreia, a maior árvore que apareceu não passava de um arbusto. Tudo muito justo, posto que o tamanho das coisas é diretamente proporcional à estatura de quem as observa. E assim, por falta de tempo para pôr abaixo o vegetal mais avantajável, pela primeira vez na história das artes cênicas, e graças à ousadia criativa dos artistas do GRAM CIRCO TIBETANO DO AGRESTE, ou que outro nome tivesse, Judas enforcou-se deitado ao pé de um ramo que lhe batia no ombro. As crianças, só elas, aplaudiram com entusiasmo.